Bom, pessoal, isso que a gente está fazendo aqui é um exercício até futurístico, né? Porque a gente está falando pós-pandemia, a gente não sabe ainda quando será definitivamente esse pós-pandemia, mas é muito importante trazer essa discussão para a gente se planejar, para as empresas se planejarem, se estruturarem, porque eu acredito que vai ter sim o quanto antes, né? E a gente vai poder estar trabalhando. O que a pesquisa falou é que a boa parte, a maioria, 66% dos funcionários, eles preferem esse modelo híbrido. E eu observei aqui, realmente, na conversa de vocês, que também o modelo híbrido é preferência, né? Acho que a gente tem várias vantagens. O que está em discussão agora, então? Como seria esse modelo híbrido? Seria mais tempo no escritório? Seria mais tempo em casa? Acho que esse é o ponto de discussão importante. E aí eu quero saber de vocês o que a gente pode discutir, porque a gente tem vantagens do pessoal trabalhando de casa, ele vai estar ocupando menos tempo no trânsito, vai talvez ter mais tranquilidade de fazer o seu horário, mas também tem a questão do presencial, porque é muito boa essa comunicação, é muito boa você estar perto do seu cliente, é muito boa você ter contato com outras pessoas. Então, o que vocês podem discutir sobre isso? Se a Marcela quiser comentar, que fez essa análise, depois a Adalberto e a Fábio. Sim, eu acho que também, além desses modelos, né? Acho que cabe cada uma, cada empresa aí testando, ver o que funciona melhor e se preparar em questão de produtividade para ver o que funciona, também tem isso. O híbrido, ele não só necessita ser um dia sim, um dia não na empresa ou em casa, mas também você pode separar por parte da jornada, na manhã no escritório, à tarde em casa. Então, existem vários modelos aí que as empresas podem testar para ver o que funciona melhor e como elas podem se preparar para esse modelo, né? Nada é muito certinho, assim, acho que tem muito, está muito aberto para teste, né? Antes a gente pensava que só o trabalho do futuro ia ser o home office, na pós-pandemia todo mundo ia estar trabalhando de casa, e agora já está ficando cada vez mais evidente que talvez não seja isso, e novos modelos têm aparecido aí para testar e ver o que funciona melhor, né? Aproveitando o gancho, tem um comentário do Fábio, que eu acho que é bem relevante nesse ponto, que assim, não é uma questão binária, ao meu ver. A gente está falando aqui de metodologias de trabalho. Por exemplo, a Iapoli trabalha com a metodologia ágil, trabalha por sprints. Isso facilita a troca de informação, as entregas, independente do horário. Tem gente que prefere trabalhar de madrugada, tem gente que prefere trabalhar de dia, tem gente que precisa da cerimônia, das dailies para poder se organizar, se alinhar e fazer as entregas. Então, não sei se necessariamente a gente tem que definir qual é a receita de bolo, mas uma metodologia aplicada por trás, talvez por área de negócio, não necessariamente para a empresa inteira, ou por segmento, enfim, ajuda a fazer essa condução e tornar possível esse... Troca as informações, troca as informações, como é a troca no dia a dia, que define como que os colaboradores podem compartilhar, podem trocar e fazer suas respectivas entregas. Então, o que eu posso dizer aqui, pelo lado da Iapoli, é que metodologia ágil, age muito bem a favor de trabalhar de forma remota, parcialmente física, para que essa troca seja fluida e seja produtiva. Eu acho que vou por esse caminho, se pegar a área comercial, de repente ela pode vir mais ao escritório, mais vezes na semana, ou quando não tiver reunião, ou marcar reunião, você pode ter um trabalho mais presencial. E a parte operacional, talvez possa ficar mais tempo em casa e ter uma rotina de reunião presencial no escritório. Eu acho que é explorar a característica de cada trabalho, de cada área, e encontrar esse meio termo. Eu acho que uma coisa muito boa desse período, vamos tentar tirar a coisa boa, que é aquele pensamento, talvez, do gestor, de ter que ficar olhando o funcionário do lado, o cara tem que chegar a nove horas, tem que almoçar uma hora, que isso cai por terra, se o cara produz, está tudo certo. Então, eu acho que isso é muito bom para algumas áreas, a gente tirar essa coisa engessada de ter que chegar no escritório naquele horário, ter que trabalhar naquele horário, e você começar a olhar a característica de cada pessoa. Se o cara produz melhor de madrugada, ok, trabalha de madrugada e dorme até meio-dia, desde que você entregue o que precisa entregar. É claro que, assim, um cara que é comercial e marca uma reunião às nove da manhã, não pode ficar de madrugada trabalhando e tem que acordar para fazer reunião às nove. Então, assim, não pode ser binário, como a Adalberto falou, você explorar a característica de cada um. Eu, pessoalmente, prefiro vir ao escritório, encontrar a galera, tomar um café e almoçar, eu prefiro, é a minha característica. Mas tem dia que é bom ficar em casa, se você tem que fazer um follow-up, fazer uma apresentação, uma proposta mais elaborada, é bom você ter ali. Mas aí também é bom ficar em casa se seu filho está na escola, se você não tem que fazer o almoço, né? Então, assim, para você também explorar o tempo que você fica em casa, porque em casa você acaba também acumulando outras funções, né? Que não é só o trabalho. Ó, eu vou pegar só um gancho aqui de você mesmo, Adalberto. Esse gancho que você falou sobre essas melhorias, utilizar metodologias ágeis, e também o Fábio que falou sobre a questão de você olhar para a sua empresa e tentar analisar o que é melhor para ela. Porque o Paulo, ele teve um comentário bem interessante aqui, que ele pergunta principalmente quais as boas práticas sugeridas. E aí eu já vou entrar nesse caminho, que ele saiu de você. Como que as empresas podem melhorar a dinâmica do trabalho remoto e o híbrido? Adalberto, você quer seguir esse complemento? Depende muito da natureza, de segmento, de natureza de negócio. Não posso aqui falar por todos, obviamente. Mas, olhando pelo ponto de vista de empresas de tecnologia, ou que podem tornar os trabalhos operacionais e a produtividade remota, tentar encontrar um método de trabalho ágil, tentar encontrar um Scrum, trabalhar por sprint. Porque é uma mudança drástica, tá? É uma mudança de cultura. E nós estamos aqui falando de pequenas e médias empresas. Ou seja, eu estou falando de um ambiente controlado. Estou falando de 10, 20, 50 pessoas. Então, é possível. Não é utópico imaginar que a empresa possa, num período X, passar por uma transição e começar a trabalhar assim. Então, encontrar uma metodologia que os colaboradores podem sentir à vontade e, ao mesmo tempo, ter o accountability da entrega, a troca, a necessidade de ter a troca para poder, dentro de um período de ciclo, ter que fazer uma entrega sozinho ou em conjunto. Então, encontrar uma metodologia não é fácil. Melhor, metodologias tem de um monte. Por exemplo, na internet você acaba encontrando. Mas implementá-las leva um pouco de tempo. Inclusive, é o exercício do dia a dia que faz a metodologia funcionar. E ela, assim, pode favorecer demais. Um ponto a mais que eu queria comentar sobre isso é que, quando a gente está falando de empresas de pequeno e médio porte, você reduzir a jornada física traz um save muito grande financeiro. Então, o impacto é muito grande. A Apple trabalhava com dois escritórios e hoje ela tem um escritório só, muito mais voltado para financeiro, contábil, receber notas, receber alguns materiais e até fazer reuniões pontuais, como até o Fábio estava comentando, que a gente não deixou de fazer. Mas isso traz um benefício financeiro que a gente pode reverter para os próprios colaboradores. Então, além da metodologia, trabalhar, aumentar a produtividade remota e não deixar o pessoal chegar no burnout, o saving financeiro também é substancial para pequenas e médias. Demais, Fábio. A gente tem ferramentas internas de comunicação interna, de gestão, que a gente já utilizava, então isso já facilita. Eu acho que tem que tomar esse cuidado, ainda mais a característica de... Às vezes a gente recebe campanha de sexta à noite, a equipe tem que ficar trabalhando até mais tarde, tem que encontrar esse meio termo também para a gente dentro de casa acabar tendo mais estresse por conta desse contexto que a gente está vivendo. Acho que na hora que a gente ultrapassar essa fase da pandemia, acho que também é mais tranquilo, porque aí as pessoas também vão viajar, vão para o cinema, vão ter uma outra rotina que hoje está um pouco mais restrito em relação a isso. Então, você fica só no trabalho, trabalha, trabalha, aí termina o trabalho e está dentro de casa, acorda, tem que pegar o notebook de novo. Então, acho que isso tem que ter esse cuidado para não chegar num burnout, num estresse maior, que a gente já vive num mundo estressante de notícias e tudo. Então, tem que tomar... A agência, então, nossa, tem que tomar cuidado. Tem que tomar esse cuidado. Então, assim, aí a agência acha que o cara está em casa, então posso mandar uma campanha às nove da noite, está tudo certo. E não é assim. Então, tem que tomar esse cuidado, sim. Agora, no nosso caso aqui da Garnet, a gente tem uma equipe muito enxuta. Então, é mais fácil ter esse gerenciamento. Agora, imagina que para empresas que têm 20, 30, 40, 50 pessoas, é mais difícil ter esse controle. E aí, você tem que ter uma metodologia aplicada mais em cima para poder gerenciar isso de uma outra forma. Perfeito. E acho que tem só uma colocação rápida. Pode falar. Metodologia ágil não quer dizer que tem que ser para desenvolvedor. Isso é bom para quem está ouvindo, não achar que a gente está falando só de empresas de tecnologia. Tem vários setores que usam, até financeiros de outras áreas, que usam da metodologia ágil ou parte dela para se organizar e organizar a corporação para ter uma entrega colaborativa. Então, independente da área do segmento, vale a pena olhar e se aprofundar um pouquinho para ver o que pode ser aplicado na realidade da pequena e média, independente da área. As metodologias são para processos, né? Para processos, exatamente. Exatamente. Esse conteúdo que você viu agora é um corte especial do nosso programa Digitalks Now. Para assistir a entrevista completa, basta clicar neste card. E não se esqueça de se inscrever no canal. Por aqui você recebe conteúdos exclusivos sobre negócios para a economia digital.